Rafael? Olha, eu não consigo comer, não sei se sabes e falar muito menos. É uma venda. Uma venda! Alguém vai estar vendado até a ordem contrário. Quem é que não vai poder ver até que o Big Brother assim o decida? Quem é que está cego no jogo? Vais-me matar. Justifique a sua escolha, Rafael. Não quero que ela olhe para a minha cara. Ana Morina, quero comentar. Nada. Nada a dizer. Ana Barbosa. Uma corda. Alguém vai saltar a corda sempre que ouvir a palavra não. Quem é que é o salta pocinhas desta casa que vai sofrer essa consequência? O Ricky. Ricardo. O Ricky gosta muito de saltar a corda. Não. Ricardo. Disse não. Hã? Ricardo, percebeu? Percebi. O Ricardo disse não. Vamos a isto. Pois é, bora. Tem que saltar a corda. Boa! Cuidado!